Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gaste Impact. Finalmente o teste de comparação do Xiao versus o escaramouche do canal. É a Team Lose Game, tá na descrição. Vamos ver aqui. Então é o teste antigo contra o novo, vamos ver, pimba. Ou seja, o Xiao antigo com o Xiao novo, né? Vamos ver. Xiao antigo e sem a Farozan, né? Eu acho que o Xiao, eu acho que o escaramouche atual é mais forte que o antigo Xiao. E o novo Xiao, que é que a Farozan é mais forte que o escaramouche. Vamos ver. É Muboy. Covaco, o escaramouche é muito satisfatório, irmão. Ali no caso é quem chega na estátua primeiro? Bem, nós agora temos dois edgy, teenager, e emo, boys. Emo, os dois é emo. Com o avanço de Farozan, Xiao finalmente foi bugado. Ó, o escaramouche chega na estátua primeiro, né? O cara é imediatamente conhecido com a competição do outro novo 5-star e emo BPS boy, até na corrida ele fez a comparação. Ó, tá te dando um crítico bom, recarga baixa. Dormissem de ataque, tá usando a arma refinamento 5, que é esse safado, né? Tá usando que reminiscência? C6. Talento 11, 11, 9. Só que aí, o escaramouche, ele tem vantagem. Porque é o seguinte, cara, a C6 do Xiao é inútil se tiver no X1. A C6 do escaramouche no X1 é melhor, porque não precisa de outros personagens. A C6 do Xiao, pra ativar, precisa de dois mobs. Contra a boss, a C6 do Xiao não é ativada. Que é um grande malefício. Tem que ser um teste contra vários mobs. No abismo, eu tenho certeza de que o Xiao ganha. Vamos ver. Tá assistindo o crítico bom também, recarga baixa. Uma refinamento 5. A build tá bem parecida. Full set dele. C6, 12, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 10. Meu Xiao está em um grande impacto 84%. Portanto, isso não seria uma exposição de 6 do Xiao DPS Shodown. Sem alguma ajuda do seu homem, Shintenzu. Para quem não sabe, Shintenzu é uma das melhores e mais dedicadas. E ele ajudou muito no vídeo. Se você está assistindo, é a primeira parte da Xiao divina. Vamos lá, primeiro teste Contra a flor Planta de craio Vamos ver Os caramoshis já matou Os caramoshis mais rápido, né? Solo O shaw no solo não é muito bom, né, mano? Assim, puro, né? Puro shaw no solo Não é legal porque ele é lento Ih, os caramoshis é rápido, né, mano? É forte É porque assim, ele é lento, né, mano? Ele usou o dash, ó A diferença foi quase um segundo, praticamente, né? Vamos ver Teste 2 Vamos ver Ó, a diferença agora foi pouca, hein? A diferença agora foi pouca Como eu falei, o escaramoshis tem vantagem, boss Porque a C6 dele beneficia tudo E a C6 do shaw beneficia só dos mobs, né, mano? Mas o shaw, ele é mais forte que os caramoshis, sim O time tá fora mesmo, mané? O time tá fora mesmo, mané Aquele deu dash, ó O dash tava fortinho A diferença foi bem baixa, ó Passiva, né? Tá comendo 50% de HP Olha lá a diferença, ó Ambos escaramoshis ganhou Mas o teste solo é meme Então, vamos, na verdade, para uma luta mais longa Outro boss Pô, mas aí tem que usar com o time, né, mano? Agora tá usando o time, ó Ou não Não, não tá usando o time O escaramoshis é mais rápido, mano O chave precisa do bench da Farozan Olha lá O escaramoshis ganhou Puro, o escaramoshis é mais forte Porque ele é mais rápido Olha lá a velocidade do dano O dano não é maior, né? Se você olhar o dano do escaramoshis Ele não é maior que do shaw O shaw tava dando 60, 70k por pulo, né? Só que aqui você tem a velocidade É o que eu falo pra vocês Igual no dano do shield O shield, ele não tem tanto dano Não é Mas ele tem na velocidade Que compensa, né? Por isso que ele não gosta de boneco lento E aí é o que eu falei, né, mano? Contra a boss, o shaw não é muito bom Porque as c6 dele é inútil O dano do shaw é maior Porém, o escaramoshis é mais rápido E aí o shaw não tem as c6 ativadas, né? No abismo, o shaw ganha Certeza Abismo agora Agora o shaw ganha Ó, esse abismo aí Tem que tá com o Dormob Se a gente tiver Dormob Se a gente tiver Dormob Aí, pô, lá O shaw já matou, ó Tem que tá com o Dormob, mano Os Dormob não tão junto ainda Mas o dano diário do shaw também é melhor Olha lá, 100k no dash, ó Ó, o shaw ganhou A diferença foi pouca, mas ganhou Olha lá O que que acontece? A c6 do shaw é muito específica Ela precisa de dois mobs Pro E dele resetar E cada E dele vai dar 100k Diferente do escaramoshis Que não dá 100k em nada, né? E aqui nesse abismo Lembrando Esse abismo ele favorece mais o escaramoshis Do que o shaw, tá? E assim, o shaw, ele é um personagem Que ele precisa de muito buff Né? E só pra você botar o bench em campo Botar a Jin, botar os outros bonecos Você já leva um tempo, né? Ele é extremamente dependente de time Olha lá, 100k no dash E esse ganhou Eu falei pra vocês Que o shaw ia ganhar no abismo Nesse o shaw perde Nesse aí o shaw perde Contra a boss o shaw perde Que a c6 dele é ativada Perde Ou seja, o escaramoshis é melhor Pra solo, né? Pra enfrentar um mob E o shaw ele é melhor Pra vários mobs, né? Olha lá a diferença do escaramoshis Olha lá, ó Já matou Porque a c6 do escaramoshis Ela vale pra tudo Pra boss, pra mob Pra tudo A c6 do shaw só serve Contra mobs E é triste, né, mano? Se o shaw tivesse c6 Que não dependesse de dois mobs Pra ser ativada Seria bem melhor E, enquanto eu tinha Mitigação de dança Quando ele estava A c6 do escaramoshis Olha lá a diferença, ó Olha lá Gravíssimo Olha lá Gravíssimo Então, nós podemos Sempre cumprir A un shun tenzu Para dar um grande Show para o shaw Como ele Mastravelmente Dashes under O robô E então Snipes O corpo Outro do Air Para então Lançar por trás Isso A luta 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 Ó, estava 200k o shaw Onde que o escaramoshis É mais forte que o shaw Não é, mano O shaw dá mais dano O escaramoshis Ele ganha por ser mais rápido, né O DPS do escaramoshis É mais forte do que o do shaw Pela velocidade, né Dando por segundo O escaramoshis é melhor Essa comparação É como se fosse A eula Contra uma rutal Por exemplo A rutal é melhor No dano No dano por segundo Mas a eula é mais forte Que a rutal Ó, esse é o último piso Esse o shaw leva Esse o shaw leva Se a ult dele não acabar Acabou Continuando Esse é o abismo antigo Abismo antigo Mas o escaramoshis Ele é muito forte Também, mano Olha lá E aí acabou o buff Pô, ele botou o kazurra ainda É aquilo, cara Hoje no abismo Aquilo que é Mais rápido É melhor Né Aquilo que você passa Mais rápido É melhor Não é a força Mais, né O que importa É quem faz mais rápido Não é nem mais a força Olha lá Acho que o caramosh acabou Vai lembrar Que esse teste aqui É C6, hein 101, 867, ó Esse Vis 12 É ótimo Para colocar os equipamentos Três dos cenários multi-target E cinco-target O 12-1-1 Demonstraiu a habilidade do Wander De mudar Entre usando o seu burst Como um animo rápido Para eliminar uma viva E também Para ser um hiper Olha lá É muito rápido, mano Muito rápido Olha lá Aquela mocha é brabíssima E a ult dele Ainda dá um dano legal Agora botar os caras Ou botar o kazurra Com o Xiao, mano Podia ser o Zhongli, mano Podia ser o Zhongli Um grande rádio de buff Mesmo que eu não estou 100% Com certeza se a equipe Estava com o seu buff De todo o caminho Aqui É claro Sentiu como Como se fosse um Segundo piso Segundo piso Segundo piso Com o escaromoxi Em um tempo muito razoável Seguindo Olha lá Muito dano Filho Porra Brabíssimo A mainling 12-3-1 É extremamente agravante Precisa de você Rolar a 1 em 3 chance Para o cryo A cerca de 1 em 4 chance Para o boss Para fazer este ataque O que expõe o seu corpo Em vez de voar Para o mapa E então Todo piso Vai bem Com certeza O DPS de Wanderer O DPS de Wanderer Foi capaz de Cleaná-se Nosso nemesis Em uma rotação O DPS de Wanderer O DPS de Wanderer É extremamente competido O DPS dele é brabo Abyss 12-2-1 É onde os problemas de financiamento de energia Realmente começam a vir à luz Seguindo que o Tenzu Necessou seu burst Para o 12-3-1 Ele decide Deixar o primeiro burst Mesmo sem todos os buffs Só o suficiente Para poder terminar O DPS de Wanderer E o DPS de Wanderer É bem criativo O DPS dos caras moxas É melhor 23-32 E o último demora mais Aí a CC não pega Mas ele está dando 148k por pulo 142 116 114 96 Ela vai caindo Que o buff está acabando 23-32 E 24 Ou seja O cara moxa ganhou Total 52 Não, esse é dos caras moxas Ali 52-67 Outro 63-81 O cara moxa ganhou Outro 64-81 Outro 64-81 Brabíssimo Esse aí já é novo, hein Caralho, mata muito rápido, mano Mata bem rápido Acabou, né Então galera Eu vou ficando por aqui Comendo o que vocês acharam O cara moxa ganhou Obviamente por ser mais rápido Então tem um DPS melhor Então eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau